Para pararem o taxinho, vão ter de o cercar por todos os lados. Para isso, precisam de veículos rápidos. Alfa... Veículos novos? Sim, Rangers. Acho que vão ficar muito contentes com estes. Olhem aí para trás. Alfa, desta vez o moraste. Sem dúvida. Claro. São tão bonitas. São fantásticas. Estas são as motos tubarões. Foram criadas a partir de um fóssil de um tubarão pré-histórico. Tal como os tubarões são ágeis e poderosas. O espírito do grande tubarão reside nelas. Quando as conduzirem, têm de ficar atentos e alertas. Elas vão-vos ser úteis. No caso de precisarem, ficarão contentes por saber que eu as equipei com vários mecanismos de batalha. Embora, malta, temos de apanhar um táxi. Já, vamos a isso.